Olá! Começando mais um vídeo por aqui e hoje vai ser mais um vídeo de visitando cidades aqui em Portugal. Hoje a gente vai visitar a cidade de Guimarães. A cidade de Guimarães é a cidade mais antiga aqui de Portugal. Falam que é o berço de Portugal, né? Onde Portugal nasceu. E, coincidentemente, é a cidade do meu bisavô. Então, o meu sobrenome Magalhães, né? Veio do meu bisavô e ele nasceu nessa cidade. Então, a gente vai visitar a Guimarães, que é uma cidade super histórica. Todo mundo fala que é muito, muito, muito linda e estamos super animados. Estou aqui com a minha mãe, a maturista da rodada, e o Fábio, que é o nosso copiloto, e eu aqui atrás, de patroa, olhando tudo. Nossa primeira parada está sendo aqui, conhecendo o castelo de Guimarães. É logo ali em cima, ó. Aqui é o Paço dos Duques e a gente vai desbravar tudo isso agora. Música Acabamos de sair do castelo O castelo é bem pequenininho, assim, meia hora você consegue ver tudo Mas eu acho que vale a pena quem vier para Guimarães visitar o castelo Esse castelo foi construído no século X Era onde o rei Afonso Henriques morou por muito tempo O Afonso Henriques foi rei aqui de Portugal, acho que durante 57 anos Então ele teve um reinado bem longo E o castelo sofreu várias modificações ao longo desse tempo todo Mas é bem legal, é bem bonito, acho que vale o passeio Agora a gente está indo a caminho de um jardim bem bonito, acho que é bem famoso por aqui A minha mãe já veio algumas vezes, inclusive a primeira vez que minha mãe esteve em Portugal Em 1986 Ela visitou esse jardim, tem foto, enfim, ela falou que é bem bonito A gente está apostando que seja bonito mesmo Já dizia meu pai, né? Minha mãe falava que meu pai falava que Portugal era tudo igual Você conhecia uma cidade, você conhecia todas Porque todas as cidades são bem parecidas Tem a igrejinha, tem ali a praça principal Claro, cada uma com as suas particularidades Mas no mais é tudo bem parecido Mas assim, é muito, muito agradável As ruazinhas são realmente assim, lindas, lindas, lindas Chegamos no jardim Brasileiro atravessando fora da faixa Ai, é bem bonito mesmo Com uma igreja ali de fundo, né? Aqui nesse prédio tem construção Na verdade é um pedaço da muralha, né? Que contornava aqui a cidade de Guimarães E aqui é onde fica a famosa placa Aqui nasceu Portugal Então é um ponto turístico que a gente veio ver Mas infelizmente está em obra Tem a placa ali, né? Então a gente vai deixar para uma próxima vez Mas ele fica aqui no Largo Litoral Que é aquele Largo ali E quem sabe numa próxima a gente dê sorte E encontre a placa aqui nasceu Portugal Na cidade de Guimarães Aqui também é uma rua conhecida de Guimarães É uma rua medieval, né? E aí para cá tem vários cafés A gente veio almoçar nesse restaurante Mumadona Que a gente viu que é bem recomendado aqui O pessoal indica Fica perto aqui dos principais pontos que a gente foi Muitos restaurantes aqui eles costumam dar couvert, né? Então é um pãozinho Azeitona O que é isso aqui, mãe? Isso? Ah, esqueci Eu botei o nome Esqueci o nome Um queijinho, manteiga Cheguei aqui e esqueci É uma delícia, bem morrinho E com esse tipo É um presunto crum, mas não é bem presunto crum, né? O seu nome? Hum, muito bom Eu pedi filé de pescada Com... Aqui eles chamam a nossa maionese, né? Salada de maionese De salada russa Não é igual a nossa, né? Mas é bem parecida, assim Tem batata, cenoura, ervilha E uma maionese, né? Delícia, talvez É um pouco diferente da nossa Mas é gostosa também E o Fábio pediu... O que você pediu? Bifanas de porco Bifanas de porco E aí acompanha a batata frita E arroz E salada... Cadê a salada? E a salada que ela vai trazer E a minha mãe Foi igual a mim Filé de pescada Com a salada russa Aqui o valor da conta, ó Foi uma Coca-Cola Um iced tea Um café E o almoço A gente pediu o prato do dia Então dá 7 euros E o total foi 28,90 É isso Depois do almoço A gente Deu uma voltinha nessa praça aqui É... Perto de onde a gente... Perto do castelo, né? Onde a gente parou o carro Acho que a gente encerra esse vídeo por aqui Guimarães é muito maior Tem muito mais coisa pra ver Dá pra fazer em um dia, né? Mas a gente já tá voltando A gente viu aqui Os principais pontos turísticos, digamos Aqui de Guimarães Espero que vocês tenham curtido Aproveitado Pra conhecer também um pouquinho dessa cidade A cidade onde nasceu Portugal A cidade do meu bisavô E é isso Fiquem ligados que vai ter mais vídeo no canal E a gente se vê por aí Beijinho Tchau, tchau